salve deus nosso senhor na frente enche o mirim e caixa de marimbol vamos prestar o cara fazendo barulho aí vamos lá passando como guarda e fazendo um barulhinho ele atenção agora ele tá passando e fazendo barulho presta atenção ele atenção vai lá você tá ouvindo barulho? provavelmente eles não vão deixar você ver o barulho porque eles não querem que você ouça o barulho e essa máquina ela coloca o barulho que ela quer quando ela quer eu falando horrorosamente como um monstro pra você ver que eu estou assim, que estou bem louco, ela me fabrica isso porque é de interesse deles com provavelmente essa imagem, essa voz vai sair toda horrorosa bem monstruosa, que é tudo o que eles querem mas como eu tive o trabalho, dei uma saidinha e a saidinha representou que eu vou ter que limpar meu quarto a noite inteira inclusive, não é? porque não tem fruta pra eu comer nessa casa, não tem comida pra eu comer nessa casa automaticamente me fabricaram, você tem que sair e comprar as coisas e pôr porque senão você não cobra não é? e automaticamente, automaticamente muitas outras coisas que todo mundo já sabe não é? parece que faz um ano que eu não limpo meu quarto aí eu vou ter que passar limpando de novo a noite inteira aí eu incomodo o vizinho aí se constrói que eu estou incomodando todo mundo e é tudo que essa terra quer como sempre, vocês já sabem não é? eu fui cortar o cabelo ali aí automaticamente veio na televisão do homem uma droga cem vezes pior que a maconha ou seja, pra mexer com a cabeça do cara e aí se eu não ser lidar com essa energia o cara está cortando a minha cabeça ele fura a minha cabeça com aquela tesoura era mais ou menos o que essa terra tentou fazer só que aí eu sou muito esperto, eu fiquei quieto, não toquei no assunto não mexi pra piorar porque se eu tocasse eu ia piorar e corri esse risco do cara furar a minha cabeça aí dentro de outra história como eu já falei pra vocês, eu fui obrigado a sair eu não tenho carro, todo mundo já sabe que essa terra me fabricou dois anos sem carro o carro custa 28 mil, eu vou pagar 30 e o cara não dá solução pra arrumar o carro e eu tenho dinheiro pra pagar então essa terra fabrica fabrica, fabrica, fabrica o sem chinelo, o sem dedo o desgraçado, o problema o errado o que dá problema vocês já sabem da história aí eu fui pra um lugar aqui oito pessoas na fila quando chegou a minha vez o cara, o caixa não funcionou aí eu fui andando a pé até o outro lugar que é muito longe fui a pé aí eu chego lá, passo em 4, 5 máquinas nenhuma está, Santander não estava nem do meu dedo Santander é com Itaú, né é o Itaú que manda naquelas porra, daquelas máquinas e são amigos do peito junto com o Banco do Brasil passei em 4 máquinas nenhuma lei um problema do caralho vamos lá, agora não dá atenção ó, o cara tá fazendo bastante barulho agora aumentou, ó olha aí, ó dá uma olhada, ó vamos ouvir ele ele é atenção ele é atenção do momento ele vai virar rua vamos lá vou esperar ele virar rua ó ele quer ibope a gente vai dar ibope vai lá, faz mais barulho, meu amigo ele vai rodar rua vamos esperar ele rodar rua vai lá, ele é prioridade vai lá, ele tá passando na rua protegendo todo mundo olha lá, ó ó o barulho bem ó, que legal ele ajuda ele ajuda e guarda olha lá, olha lá ele é atenção exclusiva vai lá, vamos ouvir, ó vou ouvir, vou ouvir vou ouvir vamos ouvir mais olha o seu ouvido vou ouvir mais ele não tem atenção vamos lá ó ele protege tanto que a coitada da minha amiga que era ali roubaram tudo o comércio dela e ele não serviu pra nada é uma maneira fácil de ganhar dinheiro e achar que tá protegendo né ele quis aparecer ele apareceu ele não é o show ele não é o momento agora, o top apareceu inclusive ele apareceu nessa hora de propósito podia estar em qualquer lugar ficou parado plantado lá no pôspero eu abri o vídeo pra aparecer demos o demos o ibope dele né isso pra mostrar eu faço o que eu faço né então meu amigo faz a gente já deu o seu ibope aí esse negócio aí apareceu o carro forte sai daí sai daí não foi assim tá foi com educação porque eu percebi que eles também são laranja e foram muito educados inclusive inclusive foram muito rápido coisa que era pra resolver em 15 minutos resolveu em 5 tamanho educação se tiver comigo porque eles também sabiam eles sabem que são laranja e eles sabem que você não tem proteção mas eles precisam de trabalhar e fazer o que são mandados não é aí quer dizer qual seria a educação que o Itaú devia dar espera todo mundo sair que tá lá na fila e depois entra não sai todo mundo espera fora que eu mando eu sou poder eu sou foda e aí tentou fazer isso de novo aí é o Itaú isso é o Itaú ele me detesta inclusive eu torcei computador com problema por força dele porque ele quer você burro quer você escravo pra que quando você atrasa um cartão pague 200 reais de juros pra ele inclusive é uma empresa grande não é eu tenho dois computadores ele tem quanto ele quer então eu mando porque eu sou dono do dinheiro eu mando eu mando eu mando então manda meu filho continua mandando e olha a minha cara de preocupado o Itaú feito pra você tá bom o Satandé feito pra você o Banco Central feito pra você então é uma indústria é uma indústria que se escreve democrática que se escreve banco que se escreve a verdade que se escreve ó tá tudo beleza que põe gerente engravatado que põe tudo muito bonito que anda de luxo que tem carrões que tem helicópteros que tem mansões que tem eu tenho eu tenho eu tenho e tem sendo desmontado é claro eu já destruí muita coisa muita coisa que se chama magia negra então é claro que eles me detestam o amor está no ar a tratar e curar e a saber colocar o que é e não o que pode ser Deus na frente paz na guia ó Virgem Santa Maria o amor cura Deus é Deus é imortal e todo o resto é mortal e tudo que é mortal acaba como nós somos imortais nós somos a riqueza como nós somos imortais nós não precisamos da miséria nós não precisamos da limitação nós precisamos estar do jeito que está de propósito para provar que a imortalidade equivale a paz de espírito equivale a verdade equivale todos esses o Itaú está no hospital não está dormindo tem insônia parafuso solto sai na rua precisa de 300 segurança porque morre de medo olha vive um inferno e eu tenho eu sou você é o que? você é um retardado coitado eu tenho pena de vocês o amor está no ar a saber tratar e curar com a luz de Deus nosso Senhor eu abro os vossos caminhos com a divina luz pelo cenáculo de Taboão da Serra pelo educandário Dom Duarte por São José por Maria de Nazaré pela igreja São João Batista pela igreja Nova Anê Nossa Senhora Aparecida e por tudo mais que aqui é um grande estéril divino triunfal de amor total eu os abençoo os consagro e te mando essa luz que Deus nosso Senhor ou é em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos deixa eu só explicar essa coisa de Exumirim para não ficar mal interpretada e mal entendida é que as pessoas não estudam isso é um grande problema são orixás ancestrais e Exumirim que é aquele capetinha representado em imagem criança ele nada mais é do que o funcionar com a permissão de Deus se eles fazem o que fazem é porque Deus permite eles respeitam a ética e justiça e quando eles apertam o botão no fundo assim você vai se fuder sem saída simplesmente é um código e um sinal do seguinte ninguém controla eles eles são incontrolados só que eles respeitam a ética e a justiça em Deus na luz que Deus é eles não fazem nada de errado ninguém manobra ele para manipular o outro isso não existe isso é coisa de gente retardada você está pisando no terreiro errado se te ensinam assim inclusive tem terreiro que ensina que Exu é caminho quando você fala que Exu é caminho isso é magia negra resumindo a isso você está pisando no lugar errado porque o único caminho é Deus e Exu ele é um instrumento de Deus e ele trabalha na luz de Deus agora se ele está conseguindo fazer da maneira errada é porque as pessoas estão em desequilíbrio e se está atingindo é porque a pessoa está em desequilíbrio e esse desequilíbrio faz com que se consuma e se deposa para que realmente haja aconteça de verdade saia desse desequilíbrio que esse mal não vai atingir ninguém atinge a luz de Deus ninguém expliquei um pouco o assunto dá para explicar mais expliquei para evitar maus entendidos e evitar as pessoas falarem que eu sou o capeta que é o contrário não é porque as pessoas não estudam e aí constroem fabricam o que não é que é horrível pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos que a luz de Deus nosso Senhor vos acompanhe esse Exu tenha a luz consagrada de Deus a frente de todos os Exus mirins com todo o universo aberto assim é graças a Deus amém Amém